Anderson, meu nome é Neide Maria Mattioli, sou baiana de sangue e mineira de coração. Desde meus 9 anos moro em Minas Gerais. Aqui tem muitos lugares e história para vocês. Quando puder, venha para Minas. Anderson, eu vou voltar no tempo e espero que você possa me ajudar, pois há muitos anos tenho um espírito querendo me esclarecer algo. Mas como não sou médium, eu sonho muito com o espírito da minha melhor amiga, Maria Eduarda. Na verdade, éramos mais que irmãs, pois fomos criadas praticamente juntas. No dia 24 de dezembro de 1975, há 48 anos atrás, noite de Natal, em uma chácara que foi alugada para minha família passar o Natal, por volta das duas da manhã, eu percebi que a Maria Eduarda tinha sumido. Procurei ela pela chácara e nada. Comecei a ficar preocupada. Cheguei a perguntar para os meus primos e amigos e ninguém viu. Na chácara, tinha por volta de umas 50 pessoas, amigos da família e parentes. As horas foram passando e nada da Maria Eduarda. Embora ela não foi, pois o irmão dela estava em uma roda bebendo com meus primos. Quando deu 4 horas da manhã, vi que ela não chegava e entrei em desespero, pois me veio um sentimento muito ruim. Foi aí que eu contei o que estava acontecendo e pedi ajuda. A chácara foi revirada e nada da Maria Eduarda. A chácara fica na zona rural. Perto tem uma mata. E foi nessa mata que ela foi encontrada. Morta, abusaram dela e bateram tanto no rosto dela que ela ficou desfigurada. Acabou o Natal. Não dava para acreditar que aquilo era realidade. Anderson, o caixão da Maria Eduarda foi lacrado, pois o rosto dela estava completamente desfigurado. Mas não só eu, mas algumas pessoas tivemos a impressão em ter ouvido um som vindo de dentro do caixão, como um gemido e até uma leve batida. Mas achamos que isso seria coisa da nossa cabeça, pois todos ali estávamos muito chocados com o que aconteceu. Até hoje não teve justiça pela morte dela. E para deixar nós ainda mais arrasados, depois da morte dela, nove anos foram exumar o corpo. E encontraram a ossada dela toda de bruços e o caixão todo arranhado por dentro. A Maria Eduarda estava viva. Muita dor, muito sofrimento. O rapaz que fez a exumação da Maria Eduarda sofreu muito, pois ele tentou por diversas vezes namorar com ela. Ele se chamava Ailton, faleceu com 38 anos, acidente de moto. Anderson, esse foi o pior Natal da minha vida. E de lá para cá tem sido assim. Sonho muito com a Maria Eduarda. É possível, depois de 48 anos, esse espírito estar aqui? E quem a matou? Me ajude a esclarecer esse crime. Desde já, só gratidão, gratidão. Sem ação não tem transformação. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha aí gente, gratidão por mais um dia. Graças a Deus. Bom gente, cinco dias para o Natal. Natal de brinquedos chegando aí. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês. que está promovendo essa festa linda para as crianças. Tá gente, gratidão mesmo de todo o meu coração. Eu muito obrigado aí por vocês serem parceiros, por vocês serem irmãos. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de vocês. Vai abençoar a vida de cada um. Quem não pôde, teve boa intenção, Deus também vai abençoar. Viu? Considere-se abençoado. Eu sei que tem muita gente que tem vontade de ajudar, mas às vezes não está no melhor momento. E eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas e o melhor momento vai chegar. E eu estou aqui, já cheguei aqui com os meninos, Rafael Silva. E aí pessoal, beleza? Ganhou muito presente? Mais ou menos. Ganhou sim. Ganhou presente, né? Isso aí. Vai ter festa? Talvez. Olha aí gente, Rafael Silva está convidando vocês aí para a festa de aniversário dele. Vai ser o que é a festa? Tem algum tema? Ah, então vai ter festa. Viu como ele se entregou? Viu que entregou. Achei, isso vai custar tão caro para mim depois. Estou aqui com ele, Rafael Cândido. É isso aí galera, beleza? Eu quero ir na festa também, hein Rafa? Algum recado? Opa, pessoal, recadinho aí, tá? R$ 49,90. Segue aí o precinho baixinho para o livro aí, Previsões 2024, tá bom? Gente, esse livro nós vamos fazer só uma tiragem, tá? Como ele é um livro de previsão aí, Nós não vamos fazer mais nenhuma tiragem, Então acabar, acabou. Você que quer o livro de previsões, Aproveita esse precinho e vai lá e pede, hein? Tá acabando. Mandala de luz, acabou. Por favor, não me mande mais pix, não me mande mais os nomes, tá? Fica calmo aí, que se você não participou da mandala de luz, Não deu certo, Calma, calma que vem coisa por aí, tá? Então vocês que participaram, Eu vou estar entrando em contato, Vou estar mandando coisas para vocês lá, No zap, onde vocês enviaram o comprovante, Fica tranquilo. Pensamento positivo agora, Já estou preparando tudo para o dia 27, Às 9 horas da noite, Eu vou estar entrando em conexão aí com a espiritualidade, Com os bons espíritos, Com Deus, com toda a energia aí que rege o nosso universo, Para pedir não só para mim, Mas também, né? Afinal de contas, é coletivo esse ano, Para todos os irmãos que estão participando ali, Tá? Então se você não teve condições de participar, Calma aí, que tem novidade, tem coisa, Eu não vou deixar você de fora, Calma que vai dar tudo certo. E esse lugar, né gente, Que a gente está cansado de vir aqui, E precisa estar aqui, É muita energia, é muita coisa, E muito irmão, os espíritos que passam, Que ficam presos aqui, Então a gente sempre tenta vir aqui, Entrar numa conexão e estar ajudando. Então vamos pedir, né, Ao nosso sagrado aí, Que a gente consiga fazer hoje um bom trabalho. Mais um relato, Mais uma história, né, Que você só confere aqui no Geist, E a vida, né, como ela é. Olha só, A Neide, Uma amizade com a Maria Eduarda, Noite de Natal, Imagina só, né gente, Noite de Natal, E acontece uma tragédia aí, Na vida da Maria Eduarda. E eu tenho aqui, né, Algumas respostas, Pra Neide, Ela pergunta, Se o espírito pode, Ficar tanto tempo assim, Vagando na terra, Em sofrimento, Sim, O espírito pode ficar, Até mais que isso. Então por isso, Que a gente está aqui, Pra ajuda, Tem espíritos que tem mais facilidade, Em perdoar, Tem espíritos que tem mais facilidade, Em passar, E tem outros irmãozinhos, Que não conseguem, Tem outros espíritos, Que tem uma dificuldade enorme, Né, É como a quem vida pra nós, Eu tenho uma facilidade, Em perdoar, Mas eu sei que o meu irmão ali, Pode não ter. Então, Isso gera o que? Muito ódio, Muita vingança, Esse espírito, Ele pode ter entrado no estado, Eu vou me vingar de você, Isso, Vai contribuir, Pra que ele fique, Muito mais tempo aqui, Sugando energias, Pra tentar ali, Né, Se vingar, Da pessoa, Tá, Então o espelho me mostra, Que ela, O Ailton foi quem tirou a vida dela, O Ailton na verdade, Achou que ela estava morta, Né, Ele tentou tirar a vida dela, Mas ela não estava morta, O espiritual me fala, Que ela entrou num coma profundo ali, Acordou, Meio, Quando a pessoa, Ela está meio que, Criando força ali, Pra se recuperar, E a hora que ela se deu conta, De verdade, Que ela acordou, Ela já estava enterrada, Então ela foi enterrada, Viva, Olha o desespero, Desse espírito, Né, Então a gente tem que entender, Às vezes, Quando algum irmão, Ainda não consegue fazer, Sua transição, Aquilo foi muito forte, Pra ela, Se é forte, Pra gente, Que recebe uma notícia, Que se depara, Com uma cena, Com uma situação dessa, Imagina pro espírito, Né, A vítima, O que sofreu, Tudo isso, Então gente, É muita oração, É um trabalho difícil, A comunicação vai ser difícil, Mas a gente vai fazer, Porque também tem outros irmãos aqui, Precisando de ajuda, Abrimos os nossos trabalhos, Com Deus e Nossa Senhora, Pedimos a toda a equipe espiritual, Espíritos de luz, Que se faça presente, Que a gente possa, Mais uma vez, Através da nossa fé, Da nossa oração, Auxiliar, Que Maria de Nazaré, Continue sendo a grande mãe, Intercessora desse trabalho, Nós recebemos um relato, Da Neide, Aonde ela pede ajuda, Para a sua amiga, Maria Eduarda, Mas antes, Eu pergunto, Enquanto os irmãos, Enquanto os espíritos, Precisando de ajuda, Nós estamos aqui, Agora, Nesse momento, Nós estamos em 25 espíritos, Vocês precisam de ajuda? Oração, Oração, Então nós estamos aqui para isso, Estamos no lugar certo, Né gente? Viemos ao lugar certo, Lugar que precisa de oração, A Maria Eduarda, A grande amiga aí da Neide, Já desencarnada há bastante tempo, Pode entrar em conexão com a gente, Pode falar com a gente, Através dos nossos aparelhos? Olá, Ainda, Sou a Maria Eduarda, Seja bem-vinda minha irmã, Eu sei que é muito sofrimento, É muita dor, Mas nós estamos aqui, Nesse momento, Com muita fé, E com muito amor, Para tentar te auxiliar, Tentar auxiliar os espíritos também, Os irmãos que se encontram aqui, Em sofrimento, Maria Eduarda, Depois de tanto tempo desencarnada, Você ainda continua em sofrimento? Sim, claro, Mas da hora que falou picadinho, Deu para entender, Estou em sofrimento, Deu para entender isso, Você realmente, Foi enterrada viva? Foi, 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 sim, Sim, Você realmente, Então, Você realmente, Foi enterrada viva, E, Você realmente, Fez, Barulho, Você fez, Você fez alguma coisa, Tentou chamar a atenção, Dentro do caixão? Foi, Foi horrível, Fiz, Sim, Eu estava viva, No final, Qual foi a sensação, De você acordar, E estar dentro do caixão? Eu, 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 Eu queria sair, Eu imagino, A dor, Eu, Eu, Imagino, O sofrimento, Na verdade, Chega até me dar uma coisa ruim, Porque, Você, Fecha teu olho um pouquinho, Imagina você, Está enterrada, Deu dentro de um caixão, Você, está viva ali, os espíritos falam que ela não estava ainda, não tinha, vamos dizer, recuperado totalmente a memória ali, essa mulher ela entrou em coma, gente, e aí você tenta fazer um barulho, você talvez não tenha força para bater, você não tenha força para gritar, e você dá ali do velório, você vai para o sepultamento, é enterrada, e quando você realmente se recupera, você acorda e você vai se sentir sem ar, acredito eu, deve ser isso, não é Rafa? Acredito que sim, a pessoa tenta buscar o ar e não tem... Não consegue, e aqueles... Gente, é até difícil de falar, porque eu vou me colocando no lugar dessa irmã, e o sofrimento, a dor, nossa, eu não gosto nem de pensar, porque eu detesto lugares onde eu me sinto fechado, então imagina, não só a nossa irmã Maria Eduarda, mas quantos irmãozinhos foram enterrados vivos, antigamente, não é Rafa? Bem antigamente, era mais difícil que um diagnóstico preciso, não é? Muita gente foi enterrada assim, então tem muito sofrimento desses irmãos, mas a gente vai orar, a gente vai pedir, a gente está aqui para isso, a gente vem no lugar certo hoje, aonde os irmãos falam que estão precisando de oração, para que a nossa irmã Maria Eduarda e os demais irmãos consigam se libertar, consigam se encaminhar e para o tratamento espiritual, bastante obsessores aqui no local, bastante irmãos se achegando, acredito que possa ser que a gente tenha um resultado até maior, de espíritos pelo fato de bastante irmãos, eles estão conversando, eu ouço bastante palavras, como preciso de ajuda, socorro, estou em sofrimento, são palavras que eu ouço bastante aqui, e a gente vai orar por esses irmãos, qual a sensação de você ter acordado dentro do caixão, Maria Eduarda? eu imagino, eu imagino, eu imagino, Maria Eduarda, foi realmente o Ailton que fez tudo isso com você? foi sim, foi ele sim, o Ailton achou que você estava morta? sim, ele achou sim, Maria Eduarda, hoje a gente sabe que o Ailton está desencarnado, e eu te pergunto, você tem alguma coisa a ver com o acidente dele, com a morte dele? sim, eu tenho, você obsediou ele? tem ele, obsedi ele, isso foi uma forma de uma vingança? é, é, né? sim, hoje desencarnado há bastante tempo, em sofrimento, você consegue se perdoar? é, é muito difícil se perdoar, você consegue perdoar o Ailton pelo que ele fez com você? não mesmo, você consegue perdoar? o Ailton o Ailton ele está aí, a forma dela falar ele está aí, é a forma de dizer que ele não passou, tá gente? para o tratamento espiritual, você está aparecendo em sonho para sua amiga, é uma forma também de você pedir ajuda? não, eu preciso de ajuda, gente, quando vocês começam a sonhar muito, tá? com um parente desencarnado, um amigo, enfim, alguém desencarnado é sinal de que aquele espírito precisa de oração, não quer dizer que o espírito quando ele passa para o espiritual ele não venha visitar, ele pode vir, mas ele sempre vai vir acompanhado aí, né? de uma equipe, de algum mentor, de alguma mentora, de uma equipe espiritual, esses sonhos corriqueiros que a gente tem com parentes, amigos falecidos, tá? é sinal de que o espírito não está bem e ele precisa de oração, ele está, é uma forma de ele estar pedindo ajuda. Você quer, Maria do Marga, deixar alguma mensagem para a tua família ou até mesmo para a sua amiga? Olha só. Olha só. Olha. Para a Neide, né? Para a Neide. Pode falar, pode deixar um recado para a Neide. Minha irmã? Minha irmã? saudade de você. Você está com saudade da Neide? Saudade, sim. As visitas em sonhos que você faz a ela, eu acredito que você até visite ela também. Você visita a Neide? eu visitei, né? Não é o suficiente para matar a saudade? Não. Eu posso rezar, eu posso orar por você? Ele tirou a minha vida. Posso rezar por você? Bom, gente, muito difícil, né? Desde a hora que eu comecei aqui, eu já olhei no espelho, eu sabia que seria um vídeo difícil de comunicação, muitos obsessores, e também esse espírito, ele precisa realmente das nossas orações, porque é um espírito que precisa perdoar, é um espírito que carrega ainda muita dor, muita mágoa, da forma que ela foi morta, então, é um espírito que precisa primeiramente se perdoar, e depois ela conseguir perdoar esse homem, se não, ela vai continuar ainda em sofrimento aqui, então, que toda a energia, né, por vocês enviada, e que as nossas preces, que a nossa fé hoje seja grande, a ponto de essa irmã conseguir se libertar, sair daqui e passar para o tratamento espiritual. Paredes de hospitais já ouviram preces mais honestas do que igrejas, já viram despedidas e beijos mais sinceros que a aeroportos. É no hospital que você vê um homofóbico sendo salvo por um médico homossexual, uma médica patricinha salvando a vida de um mendigo. Na UTI, você vê um judeu cuidando de um racista, um paciente policial e outro presidiário. Na mesma enfermaria, ambos recebem os mesmos cuidados. Um paciente rico na fila de transplantes hepáticos pronto para receber um órgão de um doador pobre. São nessas horas que o hospital toca na ferida das pessoas, que os universos se cruzam com um propósito e nessa comunhão de destinos nos damos conta de que sozinhos não somos ninguém. A verdade absoluta das pessoas, na maioria das vezes, só aparece no momento da dor ou da ameaça real a perda definitiva. Hospital, o local onde os seres humanos se desnudam de suas máscaras e mostram como são em sua verdadeira essência. Essa nossa vida passa rápido. Não brigue com as pessoas em vão, não critique tanto seu corpo, não reclame, não perca seu sono, não deixe que tomem sua paz, não deixe de beijar seus amores, não se preocupe tanto, ame seu Deus, sua família, seus amigos, ore por aqueles que você imagina não merecer. Bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um, não se dedique a acumular herança. Espera-se muito o Natal, a sexta-feira, o outro ano, quando tiver dinheiro, quando o amor chegar, quando você achar que tudo será perfeito. Na realidade, não existe nada perfeito. O ser humano não consegue atingir isso porque simplesmente não foi feito para completar aqui. Aproveite e ame mais, perdoe mais, abrace mais, viva mais intensamente e deixe todo o resto na mão de Deus. e deixe todo o resto Bendito é o desejo do meu coração E eu pergunto, respeitando o processo de cada irmão De cada espírito Quantos irmãos, quantos espíritos Vão conseguir hoje E ao tratamento espiritual Foram 25, é isso? Sim Glória a Deus, gratidão por isso Trabalho difícil hoje, gente Parece que não, mas Para quem está aqui Em conexão, para quem está aqui Em vibração positiva por esses irmãos Sabe o quanto O trabalho hoje Foi difícil, hoje eu senti muita dificuldade O Ailton Eu tenho que orar por ele também Não sou eu que julgo Eu estou aqui para isso Para orar, para que esses espíritos Possam entender, perdoar Perdoar, se recuperar Então O Ailton, ele conseguiu passar para o tratamento espiritual? Não E a nossa irmãzinha Maria Eduarda Ela conseguiu se perdoar Ela conseguiu perdoar Ela conseguiu fazer a sua transição também Para o tratamento espiritual? Ela está aí duas vezes Ela não conseguiu fazer, então a transição Ela está chorando Barulho, né? Mas não é Não é aqui É lá do outro lado, tá gente? É o que eu vou dizer para vocês O seguinte, né? 48 anos Que esse espírito está desencarnado 48 anos Que esse espírito está em sofrimento E ela vai conseguir ainda, né? Passar Ela vai conseguir fazer a sua passagem Só que ela ainda vai ter um tempo Hoje eu vou falar para vocês O fato de a gente estar aqui A gente ter feito a oração Talvez não mudou A história Não mudou A situação dela Ela não conseguiu sair do físico Mas esse choro Eu falo para vocês Que uma sementinha A gente plantou ali E a gente vai embora Mas a gente vai continuar na vibração Por todos os irmãos E eu tenho certeza Que os espíritos que hoje Estão aqui Atendendo, né? Esses irmãos Porque a gente teve 25 Sim, 25 espíritos Que se perdoaram 25 espíritos Que vão se direcionar Que já estão se direcionando Ao tratamento espiritual Os nossos irmãos também Inclusive a Maria Eduarda Vai conseguir Esse choro Para mim no final É um choro Que ele vem Remoendo e mexendo tudo, né? É um choro Que pode levar, sim Ao arrependimento, tá? O fato dela ter obsediado O Ailton Isso acontece muito Eu lembro sempre Para vocês Aquela novela A viagem, né? Onde o Alexandre Aquela parte Que o Alexandre Ele está desencarnado E ele começa A atormentar E causar Acidentes Em outras pessoas Então Acontece isso sim E o espírito Pode ficar Muito mais Que 48 anos Aqui vagando Em sofrimento Então, gente É isso Estou todo arrepiado Aqui A vibração Aqui é muito forte O trabalho Para mim hoje Foi muito difícil De fazer Mas está aí A resposta Para a Neide Aonde ela Agora entende Um pouquinho Das coisas Como que Aconteceram Então, Neide Corta esse fio Corta esse laço Ore muito Para que a Maria Eduarda Fique bem E Vamos ficar bem também Vamos ficar na paz De nosso Senhor Jesus Cristo Gente, fica com Deus E até a próxima Se Deus quiser É isso aí, pessoal Até a próxima Falou, galera Valeu mesmo E um abraço Até mais Vai lá Curte, compartilha Aciona o sininho E é isso aí Obrigadão, gente Falou Tchau 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 Tchau